No verão eles acabam ficando em ótima forma, pois trabalharam duro e em condições extremas. O calor pode ficar acima de 40 graus Celsius, mas neste caso eles só trabalham por 15 minutos de cada vez. Depois nós os refrescamos outra vez, então a resistência dos cães é muito, muito importante. A seguir, veremos como os cães conseguem trabalhar sob o extremo calor do interior australiano. E vamos conhecer também uma equipe de labradores que está ajudando a monitorar o número de focas no círculo ártico. Cães Extraordinários Para os cães que trabalham sob o sol intenso do interior australiano, o superaquecimento é um problema sério. Sua temperatura normal é em média de 38,9 graus Celsius. A temperatura de um cão pode subir rapidamente. Eles terão insolação se chegarem a 41 ou 43 graus. Então, se poucos minutos em um carro quente podem ameaçar a vida de um animal de estimação, o que poderiam horas gastas no calor das áreas e das zonas rurais do Queensland causar, geralmente cães de detecção trabalham até 4 horas por dia. Nessas condições é essencial manter os cachorros refrescados. Como você pode ver atrás de mim, nas caixas, temos ventiladores onde iremos colocar os cães em seu tempo ocioso e de repouso. Temos coletes de gelo que podemos colocar nos cães, o que basicamente reduz a temperatura do seu corpo a um nível muito mais confortável. Então há várias coisas que podemos fazer. Mas apesar dos truques, a realidade é que estes cães estarão correndo sob um calor extremo horas a fio. Como eles fazem isso? A resistência do cão está relacionada a uma longa perseguição, de não correrem tão rápido a ponto de excederem suas reservas de energia. Os mecanismos de perda de calor estão sendo equilibrados com o calor que está sendo gerado através da atividade muscular. Os cães também têm uma interessante adaptação dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Então eles conseguem desviar o sangue quente do cérebro e manter o cérebro em uma temperatura mais baixa, mesmo se a temperatura corporal estiver aumentando. Isso lhes permite manter o cérebro fresco e trabalhar por mais tempo em climas quentes, onde outras espécies, sem esta adaptação, poderiam sofrer algum grau de estresse por calor. Mas onde esse nível de resistência tem origem e como ele ainda é relevante hoje? Alguns diriam que a razão para isso são os laços dos cães com seus ancestrais, os lobos. Os cães são naturalmente animais de longa distância. Os lobos foram projetados para operar por longos períodos de tempo em longas distâncias. E só animais com altos níveis de resistência podem sobreviver nessas condições. Sem os cães, as taxas de detecção cairiam mais de 60%. E é graças aos seus esforços que as populações de formiga de fogo têm sido mantidas sob controle, evitando-se uma praga no sertão australiano. Mas enquanto esses cães estão lutando para reduzir o número de formigas na Austrália, no círculo polar ártico outros cães estão lutando para garantir que os números de um outro animal permaneçam elevados. Esta é a foca anelada. Vivido no gelo em diminuição no círculo polar ártico, seu habitat natural está ameaçado. E nestas condições frias e duras, encontrar e acompanhar estas focas para ajudar a garantir a sua sobrevivência é um grande desafio. Mas o Dr. Tom Smith encontrou uma nova forma de monitorar as focas aneladas, cães. Não os grandes huskies de pelo espesso que seria de se esperar, mas outra raça de cão, labradores. Usamos labradores porque eles são treináveis e adoram trabalhar. Esses labradores são treinados para encontrar tocas e focas aneladas. E nas condições certas de vento, eles têm até 90% de acerto. As tocas das focas são pequenas grutas construídas por focas fêmeas sob a superfície do gelo. As tocas protegem seus filhotes do frio e de predadores como ursos polares, mas também torna muito difícil encontrá-las. Usamos cães no nosso trabalho porque eles são a única maneira de detectar alguns dos animais que estamos procurando. As focas ficam escondidas sob a neve compactada e na superfície do mar de gelo são totalmente invisíveis. Nada se iguala ao desempenho dos cães para descobrir esses esconderijos. Encontrando essas tocas, os pesquisadores podem controlar as populações das focas e estudar como as perturbações ambientais na área afetam seus padrões de reprodução. Treinada aqui em Bilac Gartbe, Canadá, esta equipe de labradores consegue cobrir de 10 a 20 quilômetros por dia em buscas em temperaturas de cerca de menos 30 graus Celsius. A chave para ter resistência para suportar essas condições é a estrutura do pelo do cão. A pelagem de um cão tem duas camadas, uma camada grossa interior de pelos e uma camada externa de pelos mais longos, mais grossos. Este arranjo produz um excelente isolamento térmico aprisionando o ar contra a pele. Os animais têm seu próprio revestimento protetor que consiste de uma alta taxa metabólica, um bom isolamento de pelos, algumas camadas de gordura que são especiais também para a proteção contra o frio e algumas adaptações fisiológicas interessantes, tipo desligar a circulação periférica para evitar perdas de calor. Alguns pelos de cães são preenchidos com ar, principalmente os pelos com maior diâmetro que fornecem mais isolamento. O pelo normalmente fica num ângulo de 50, 60 graus, mas pode ser elevado por minúsculos músculos presos a pelos principais. Isso faz o pelo inflar, aprisionando mais ar e aumentando isolamento. Arrepios em humanos ocorrem quando nossos músculos ancestrais tentam inflar nosso pelo não existente. Mas procurar tocas e focas nesse tipo de terreno não é fácil. Os labradores de tom devem ser capazes de farejar em algumas das condições mais extremas do mundo. A neve, o gelo, o escorregadio e a tundra rochosa são apenas alguns dos tipos de terreno. Estes cães têm que ser treinados para executar seu trabalho com segurança sobre uma variedade de condições. Inicialmente, você tem que treinar o cão para ele saber como agir no gelo e como correr na frente de um carrinho de neve. Os cães são treinados para ouvir as alterações na afinação do som do motor, que é como o tom ensina seu grupo a se mover em determinadas direções. Ele também usa uma série de chamadas e assobios. Hulu tem nove anos e trabalha no Ártico desde que tinha um ano. Forte e incrivelmente preciso, ele ama seu trabalho. Aqui, em um lago congelado, Hulu ajuda a treinar o restante de uma nova equipe de labradores de quatro anos e meio de idade, da própria linhagem de tom. Eles estão rastreando bonecos de focas. Esse exercício simula o tipo de trabalho que eles irão realizar no Círculo Polar Ártico. Eu uso o que eu chamo de treinamento em grupo. Os cães inexperientes correm com os experientes e eles basicamente os seguem, mas é preciso ensinar os cães a ficarem bem à frente do trenó, e aí eles acabam ensinando os cães inexperientes, e estes percebem que já estão usando o focinho e encontrando os bonecos. Esta parceria entre cão e homem significa que eles podem procurar em transecções de até 500 metros de largura em minutos, algo que um humano nunca conseguiria fazer. Outra razão pela qual Hulu consegue correr nessas condições extremas é devido a seu sistema circulatório bem adaptado, que foi feito para manter um suprimento estável de oxigênio em seus músculos. Eles têm que ser atletas para trabalhar em um novo ambiente e correrem até 8 horas por dia, 20 quilômetros por dia em 30 graus abaixo de zero, com ventos de até 40 quilômetros por hora. A absorção de oxigênio de um cão coincide perfeitamente com seu galopio. Quando um cão estende as pernas traseiras, ele exala forte. Quando ele alavanca as pernas traseiras para a frente, ele inala uma grande quantidade de ar. Isso mantém o oxigênio fluindo, o sangue bombeando e as pernas se movendo. Após meses de treinamento intensivo, o Hulu e os outros filhotes estarão prontos para fazer uma incursão verdadeira de busca com o Dr. Smith ao Ártico. Graças às pesquisas ambientais que ele e sua equipe estão fazendo, estratégias mais eficientes poderão ser desenvolvidas para proteger a população de foca anelada da destruição de seus habitats. Mas isso só foi possível graças aos esforços de Hulu e outros cães corajosos trabalhando em um dos climas mais extremos do planeta. No próximo episódio, vamos saber mais sobre o instinto dos cães e como ele nos ajuda de maneiras incríveis. Vamos conhecer uma equipe de elite de Rottweilers na Áustria que trabalha com o exército. No treinamento militar desses cães, o interesse pela presa é crucial. IKAIA, que patrulha as montanhas e aspem nos Estados Unidos localizando esquiadores presos em avalanches durante a alta estação. Há muitas avalanches durante o ano. E uma equipe de cães de guarda que mantém os predadores à distância em uma fazenda de gado. Eles farejam coisas que nós não sentimos, percebem coisas que não percebemos. Versão Marshmallow, São Paulo Cães extraordinários. Alimente-o da mesma forma. Eucanuba Eucanuba